Eduarda E em casa a porta tava aberta Onde eu deixei trancada E cadê o Roberto, nosso cão de guarda Eu tremendo corri e fui ligar pra polícia Foi quando ouvi sua voz lá de dentro Não para, para que tá bom Tá uma delícia Alô, polícia Foi alado e falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô, polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Alô, polícia Foi alado e falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas não tem suspeito Mas tô suspeitando Que sou idiota Alô, polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão E não tem suspeito E não tem suspeito E não tem suspeito Eduarda Mas chegando em casa A porta tava aberta Onde eu deixei trancada E cadê o Roberto Nosso pão de guarda Eu tremendo Corri Fui ligar pra polícia Foi quando ouvi Sua voz lá de dentro Não para, para Que tá bom Tá uma delícia Alô, polícia Foi alado e falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô, polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Alô, polícia Foi alado e falso Mas não mude a rota Não tem suspeito Mas tô suspeitando Que eu sou idiota Alô, polícia Se eu fizer besteira E merecer prisão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão Eu vou need no camburão Eu vou beber no camburão Eu vou beber no camburão A CIDADE NO BRASIL